Sol na guitarra Estava deitado, dormindo acordado Sem ter nada o que fazer Liguei o rádio no meio da noite O ritmo do som era pesado Subi o volume e o vizinho gritou Aumenta que isso aí é rock'n'roll Aumenta que isso aí é rock'n'roll Era como um trem sacudindo a cabeça Parada que não dava pra ficar O guarda noturno, as meninas da esquina Todo mundo que escutou Gritaram mais alto, ninguém segurou Aumenta que isso aí é rock'n'roll Aumenta que isso aí é rock'n'roll 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 Há que é hô, há que é hô Há que é hô, há que é hô Estava deitado, dormindo acordado Sem ter nada o que fazer Liguei o rádio no meio da noite O ritmo do som era pesado Subi o volume e o vizinho gritou Aumenta que isso aí é rock and roll Era como um trem sacudindo a cabeça Parada que não dava pra ficar Voando no turno, as meninas na esquina Todo mundo que escutou Gritaram mais alto, ninguém segurou Aumenta que isso aí é rock and roll Aumenta que isso aí é rock and roll 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 Fogging Ho Tchau, tchau.